Sim, como qualquer pessoa que hoje joga aqui Anime Fighters, o meu maior objetivo é me tornar o mais forte possível. Então, obviamente, eu ando buscando a cada dia mais truques e dicas pra que eu consiga alcançar esse meu plano, esse meu objetivo. E olha só, já faz um tempinho que eu deixei clonando, né, o meu divino. Pra quem não sabe, há um tempo atrás eu peguei o Judano, que no caso é esse carinha aqui que... Aqui, ó, ele tá fazendo parte do meu time, deixa eu equipar ele aqui. É, não dá pra ele equipar ele aqui, F. Mas esse aqui é o Judano. O último divino que existe, né, do último mundo. Mas o negócio é o seguinte, eu desisti meio que da ideia de pegar vários dele, até porque eu não tô conseguindo ir também porque é mais difícil. E eu tô clonando ele. E olha só, hoje eu consegui clonar mais um dos nossos aí secretos. Então já vamos dar o Ifdrawal e com isso a gente consegue ter no total três Judanos. E olha só, conforme o tempo tá passando, mais Judano a gente tá tendo. A gente tá aqui com três, né. E, obviamente, que pra não perder mais tempo, eu já vou colocar um outro novamente. Então agora, se a gente for colocar o nosso time, nós teremos, sim, exatamente aí, dois Judanos. Antes a gente só tinha um, então já vamos colocar pro Aconar aqui. Vai demorar 60 horas, mas isso não é um dos maiores dos problemas. Até porque a gente tá com bastante tempo e isso acaba ajudando a gente. Eu ainda quero mexer em mais algumas coisas. Inclusive, tem uma coisa muito importante que hoje a gente vai atrás de tentar fazer isso. Só que antes, eu vim aqui no Time Trial porque eu acabei descobrindo que lançou uma coisa nova na loja. Onde a gente consegue comprar esse Trial Speed, né. Eu já vou comprar aqui de 100. Depois eu vou comprar esse daqui que já é 500. Meu Deus, o preço tá subindo. Esse aqui que é um K500. E pronto. Agora, provavelmente, eu vou correr muito mais rápido quando eu tiver... Nossa, eu tô correndo muito mais rápido aqui, ó. Meu Deus do céu. Que isso? Daqui a pouco eu não consigo nem controlar. Caramba. Meu Deus. Eu não imaginava que ia estar tão rápido desse jeito. Olha só. Zoom. Zoom. Eu tô literalmente, eu tô muito rápido. Tá. Mas eu não imaginava que eu ia ficar rápido desse jeito. Mas o que eu quero hoje realmente fazer é o seguinte. Bom, eu andei analisando e percebendo que a gente tem vários divinos. A gente só não tem divinos o suficiente pra cada mundo. Até porque essa daqui é a tabela onde possui todos os divinos que hoje estão aí no nosso querido Anime Fighters. E vocês podem ver que é o total de 13 divinos, sendo que a gente tem um total aí de 40 ilhas. Ou seja, não é toda ilha que tem divino. Então, as ilhas que tem divino, elas são marcadas por essas máquinas. Que no caso, isso aqui são máquinas de sacrifício. Então, você pode ver que a Guerra dos Mil Anos tem, a Terra de Wanzo tem. E o que isso significa, João? Bom, basicamente, existe um método onde a gente sacrifica o nosso querido e digníssimo divino. E com isso, a gente consegue uma habilidade secreta. Então, por isso que tem essas coisas aqui. Inclusive, eu vou começar a ir atrás do divino, que talvez faça mais sentido pra mim. E se eu não me engano, ele... Deixa eu ver, é esse daqui? Eu acho que é esse, né? Porque os divinos tem essa coisa mais mítica, que não mostra o que que é. Que no caso, eu quero pegar o divino, acho que é da dimensão vazia. Olha, pra ser bem honesto, o que eu tô falando, ele fica em falso paraíso. Eu fui confirmar, pra acabar não falando errado, que no caso é o Raim. Só que aí começa a brincadeira. Eu posso muito bem vir aqui e equipar o meu time, né? O meu time, no caso, o meu time de sorte. Onde eu tenho um time que dá um pouquinho de sorte, que é esse time de sorte Summer. Que ele me dá 19 de sorte. E eu posso vir aqui e ficar rodando, né? Só que eu não tenho muitos Max Open. Pra poder ficar girando, tipo... Felizmente, na verdade, eu não tenho nada de Max Open. Dá pra abrir aqui? Vamos lá? Vamos... Ah, tá. É que esse daqui é como o Box Ops. Eu, obviamente, não vou ter grana pra isso. Então, eu poderia ficar abrindo aqui. Mas eu acho que a quantidade que eu tenho de Max Open é bem pouquinho. Na verdade, eu tô gastando 354 trilhões. É, na verdade, uma noite girando aqui, provavelmente eu não conseguiria nada. Eu tô girando desse jeito, porque eu sei que... É... Eu simplesmente... É, vai gastar bastante. Então, se eu quiser, eu vou ter que realmente farmar muita coisa. Inclusive, até acabei de pegar o Mítico ali, mas... A gente não tem interesse nenhum em Mítico. E bom, se eu seguir essa lógica, eu posso fazer uma coisa antes. De fazer uma outra que eu quero fazer agora. Até porque esse meu time de Luck, eu não preciso dele no momento. E, na verdade, eu preciso ir pra um outro lugar. No caso, é aqui em abismo. Então, deixa eu já desequipar os personagens. E equipar os melhores que eu tenho. Inclusive, eu já tô aqui com os meus craftáveis. E atualmente, o meu DPC tá em 23Y. Não é muita coisa, porque eu sei que tem muito que eu possa melhorar. Mas, até a gente chegar lá, a gente precisa ter calma. E bom, eu preciso farmar Max Open. Então, pra isso, eu preciso vir aqui pra esse local. Que é aqui onde a gente consegue farmar os nossos Max Open. E, cara, tudo isso que eu tô fazendo é pra poder ter um time melhor. É, e agora eu acabei de ficar triste. Porque eu ativei ali um aumento de damage. E um loot. Se bem que eu acho que vai demorar pra começar. Então, acho que talvez pode ser segurando... Esteja segurando. Mas, esse aqui é o único local onde a gente vai realmente conseguir... Deixa eu ver se a minha teoria tá certo. É, começou a descer o tempo. E esse aqui é o último lugar onde a gente vai conseguir farmar essas estrelas. E, bom, como eu tô com a Game Pass. Eu posso simplesmente ficar aqui no meio. E, toda vez que os NPCs vão chegando perto, eles vão morrendo. E, eu posso simplesmente ficar parado aqui e farmar. Não dá pra farmar infinito, porque acaba na Wave 10. Então, eu tenho até Wave 10 pra poder, tipo, farmar o tanto que dá pra poder farmar. Enfim, eu vou ter que poder farmar isso daqui. Porque, se eu quiser começar a roletar pra poder pegar Divino. Eu vou ter que ter muito dessas estrelas. E, deixa eu ver exatamente o nome dela. Porque eu sempre acabo me confundindo. Ah, é só multi-open mesmo. Enfim, agora o que a gente precisa é ficar aqui por um bom tempo. E ver quanto essas 10 Waves vão dar de multi-open pra gente. É, e no final das contas aí a gente conseguiu 7,76E, né, mano? Que aí eu acho que vai dar pra gente girar bastante coisa, né? Eu poderia até fazer outra, mas eu acho que não vai ter tanto problema. Porque o negócio é o seguinte. Como eu disse pra vocês, eu queria muito, muito mesmo poder girar os personagens aqui. Em falso paraíso. Só que é que nem eu falei pra vocês. Tipo assim, aqui acaba que o negócio é o seguinte. Só pra gente poder girar aqui é trilhões, né, mano? Pera. A gente tava em outro lugar, né? Então aqui pra gente poder dar max, vai em trilhões. Deixa eu ver quanto é que vai gastar ali, se vai sair muita coisa. Porque daí, se não, eu acabo metendo louco e ficando por aqui mesmo, né? Porque a minha ideia é o seguinte. Deixa eu ver... É, não tá descendo tão... Tão rápido. Eu acho que a gente pode aproveitar pra poder girar. Eu sei que talvez eu não tô no melhor cenário pra poder ficar roletando, né? Onde eu não tô com o time totalmente de sorte. Enfim, essas coisas. Talvez que eu não esteja com o melhor time possível. Mas... É o que eu tenho no momento, tá? Eu não tenho muita opção. É... E eu poderia até mesmo, como eu disse pra vocês, simplesmente pegar ali e ficar... E eu poderia até, tipo, tentar... Bupar um time no momento agora. Mas eu acho que talvez agora, agora pra gente... Seria melhor a gente investir em outras coisas. Que até eu recomendo pra vocês. Mas, como eu sou uma pessoa curiosa, né? Uma pessoa que gosta de entender como é que funcionam essas coisas. E cada dia mais, como eu disse, tô aprendendo aí sobre o... Anime Fighter. Ah, inclusive, deixa eu ver quanto tempo que já foi do meu... Do meu divino que ficou lá. Olha. É... Tá faltando aí bastante ainda. Tá indo rapidinho. Não é tanta coisa, mas tá indo rápido. Enfim. É... Vamos fazer o seguinte? Eu vou... Eu vou fazer isso que você tá pensando, mano. Ai, eu acabei de pegar o cara. E sim, mano. Eu vou... Eu vou colocar o Judano. Pra sacrificar isso aqui. Deixa eu pegar o mais fraco, né? Então... Vamos selecionar ele. E... Pera. Ah, tá. Eu preciso desbloquear ele. Deixa eu ver aqui. Desbloquear. Selecionar. E pronto. Desse jeito, a gente pode tá sacrificando... Ai, mano. Eu não acredito nisso, mano. Eu vou sacrificar o Judano, tá? Sacrifiquei. Foi sacrificado. Sacrifiquei, né? E olha, o que que é isso? Tipo, apareceu um negócio ali do nada. Tipo, personagem. Que que é isso? Tá, sumiu. E daí, em teoria, era pra aparecer... Aqui, ó. E daí eu posso equipar, né? Tipo, o... O poder dele. Ele não é o melhor, né? Então eu posso vir aqui e equipar, né? Agora a gente tá com a habilidade do Judano. Onde eu tenho mais 0,55x de drop e depois eu tenho um pouquinho mais de luck, né? Se eu desequipar, você pode ver que a minha sorte, tipo, aumenta um pouquinho. Obviamente que tem os melhores. O Judano não é um dos melhores, mas é o que eu tinha no momento pra poder fazer isso. E, cara, obviamente é algo que a gente, tipo, tem. E agora... Eu posso até me virar nele. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, eu posso até virar ele, ó. Nossa, tipo... É meio... Meio meme, né? Mas eu posso virar ele. Tipo, eu posso, entendeu? Eu posso! Eu posso! Então, deixa eu me transformar aqui. E agora, infelizmente, a gente perdeu, né? É... O... O nosso Judano que eu tinha aqui, cara. Ai, que tristeza! Foi-se embora. Bom, mas agora, pelo menos, a gente fez o que tinha pra fazer, né? Eu só ainda não sei qual que era essa daqui do... Ah, acho que agora faz sentido. Isso aqui é pra gente melhorar as nossas... Ah, tá. Entendi, mas peraí. Como é que a gente consegue... Meu Deus do céu. Tem coisa... Isso aqui eu ainda não sei, tá? Isso aqui eu ainda não sei. Tipo, pra que que serve? É... Provavelmente pra gente level up. Será que, tipo assim, eu tenho que pegar outro, sacrificar outro e aí eu vou conseguir? Tipo, será que essa seria a ideia? Enfim, tem muita coisa ainda do Anime Fighters que eu ainda não sei. E, obviamente, eu tô tentando reunir as informações pra poder trazê-las pra vocês. Então, se alguém tiver essas informações e puder passar pra mim, eu vou ficar muito feliz. Tchau. Obrigado.